Quando o sol surgiu o moleque sumiu e ela ficou querendo de novo Encostou-se, abriu até fez, gostou de dar um jetzinho de voo Na antiga ela não dava nada, hoje uma vera apaixonada Encontra-se aberto os canil e as cadelas, viu que os cadelos é pura audácia O card é sem limite, porta e traje mais chique já visto na pista Perfumete o anti-vip, convite, suprime que as vadia a pista Pega o amigo, substia mais duzentos, modelo rally em Gran Turismo Cada sonho é uma montanha e aqui somos perito em alpinismo Tô começando a subir e nunca mais eu vou parar Chegou minha vez de sorrir, ninguém pode me fazer chorar E se algum dia eu cair, pelo menos eu tentei subir No caminho vi alguns desistir e muitos outros nem tentar Vitorioso eu sou sagaz na pista Glorioso até demais, autista Por nós elas tem um fetiche, quer navegar em Miami Beach Mergulhar nas ondas do Caribe, quer fazer da sua vida um filme Vitorioso eu sou sagaz na pista Glorioso até demais, autista Por nós elas tem um fetiche, quer navegar em Miami Beach Mergulhar nas ondas do Caribe, quer fazer da sua vida um filme Quer fazer da sua vida um filme Quer fazer da sua vida um filme Vitorioso eu sou sagaz na pista Glorioso até demais, autista Por nós elas tem um fetiche, quer navegar em Miami Beach Mergulhar nas ondas do Caribe, quer fazer da sua vida um filme Vitorioso eu sou sagaz na pista Glorioso até demais, autista Por nós elas tem um fetiche, quer navegar em Miami Beach Mergulhar nas ondas do Caribe, quer fazer da sua vida um filme Quer fazer da sua vida um filme Quer fazer da sua vida um filme E na Detona Punk são vários lançamentos Murilo Azevedo, uma chave do momento Vazor na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral Tal, tal, tal